Educadores indígenas e representantes do Sinted, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados, bloquearam na manhã de hoje o trecho da rodovia MS 156 entre Dourados e Itaporã, como parte da mobilização de apoio à greve, deflagrada pelos profissionais que atuam na rede municipal de ensino. Com palavras de ordem, faixas e bandeiras, os manifestantes reivindicam da administração municipal o reajuste de 33,24% em cumprimento do Piso Nacional da Educação. Uma grande fila foi formada por carros e principalmente caminhões que transitavam pela rodovia. A passagem só era garantida a veículos de socorro e de segurança pública. Esta já é a terceira semana de paralisação. Uma nova proposta de reajuste salarial deve ser apresentada ainda hoje pelo prefeito Alanguedes na tentativa de pôr fim à greve dos educadores, que já chega na terceira semana. Uma assembleia da categoria também está marcada para hoje à tarde na sede do sindicato.